Música Antes desse ato, o sindicato das empresas foi notificado do sindicato dos aviários o descumprimento do ator celebrado no Tribunal do Trabalho dia 19 de dezembro e nesta audiência, no Tribunal do Trabalho, estavam presentes o sindicato das empresas dos consórcios o insílio de São Luís, a MOB, enfim, todos interessados numa conciliação o sindicato dos rodoviários deixou de realizar qualquer ato, qualquer movimento prevista exatamente para que o sindicato desse chegando ao centro, sempre ganhou os tragos ocorre que, para nossa surpresa, o registro salarial conseguido, aliás, acordado de 7% sob salário, tipo de alimentação, atenção do plano de saúde e ocológico, não se fez cumprido veja bem, nós temos uma manhã de pagamento desde janeiro e, obviamente, de assim por diante, ele teria que ser pagos e não se fez cumprido deve ser ressaltado, também, que, para que se pudesse chegar ao processo, não houve retroação do reajuste alteramos a data base, considerando as necessidades do novo sistema e não houve retroação do reajuste então, não há motivo, historicamente, não há motivo para, se não se conceder esse reajuste diante disso, da negativa expressa do sindicato das empresas, o sindicato oficiou o Tribunal do Trabalho e pediu uma vista de conciliação para que possamos resolver isso na melhor forma possível Toda sociedade, usuário do transporte, principalmente, tome conhecimento da irresponsabilidade da patronal após um acordo fechado, junto ao Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho quando todos assinaram o acordo, não vem cumprindo com os trabalhadores nem com relação ao tipo de alimentação, com relação ao plano de saúde o reajuste que foi concedido de 7% dos trabalhadores até o momento não receberam é importante que a sociedade saiba, é importante que o usuário do transporte tome conhecimento disso que o usuário do transporte não suporta mais passar por ameaça de paralisação todos os dias, praticamente, por irresponsabilidade da patronal Música 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 Música